É o daí! É o daí, playboy e o rei do batida! E abre espaço, eu deixo ela à vontade Essa garota é foda, é experta e sacanagem Quando dança me provoca, olha e dá uma piscadinha Foi assim que eu chanei na tecidinha da novinha E abre espaço, eu deixo ela à vontade Essa garota é foda, é experta e sacanagem Quando dança me provoca, olha e dá uma piscadinha Foi assim que eu chanei na tecidinha da novinha É o daí! É o daí! Decidinha, decidinha, decidinha Diz que quer, diz que quer, olha e dá uma piscadinha Eu decidi, decidinha, decidinha, decidinha Diz que quer, diz que quer, olha e dá uma piscadinha Conexão, boa esperança e Bela Vista E abre espaço, eu deixo ela à vontade Essa garota é foda, é experta e sacanagem Quando dança me provoca, olha e dá uma piscadinha Foi assim que eu chanei na tecidinha da novinha E abre espaço, eu deixo ela à vontade Essa garota é foda, é experta e sacanagem Quando dança me provoca, olha e dá uma piscadinha Foi assim que eu chanei na tecidinha da novinha Decidinha, decidinha, decidinha Diz que quer, diz que quer, olha e dá uma piscadinha Eu decidi, decidinha, decidinha Diz que quer, diz que quer, olha e dá uma piscadinha Eu decidi, decidinha, decidinha Diz que quer, diz que quer, olha e dá uma piscadinha Valeu Daí papai, tamo junto em, sempre, 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 é nóis Alô Dio da La House, galera da Boa Spera, nós vamos juntar Valeu João Pessoa, valeu minha Paraíba, os moleque prodígio Tamo conquistando o Brasil papai E vem colar com nós, e vem colar com nós É o rei do batidão, de Alda e Premo Acho que foi, acho que foi